Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma decisão do governo federal suspendeu o benefício durante o período do defeso. Mais de 80 mil pescadores aqui no Amazonas devem ser prejudicados. O benefício garantia aos pescadores um salário mínimo durante o período do defeso, quando a pesca e a comercialização de determinadas espécies são proibidas. Dá insatisfação, o retrocesso que isso está trazendo para o segmento da pesca artesanal. Defeso não se discute, não se muda de uma hora para outra. No Amazonas, mais de 80 mil pescadores recebiam benefício. O seguro defeso movimentava mais de 200 milhões de reais. E com a suspensão do benefício vai ficar difícil de manter a preservação dessas espécies aqui. João Hugo é pescador há mais de 30 anos. Ele depende desse benefício para sustentar a família. E foi surpreendido com a decisão. Porque às vezes a gente passa um mês, dois meses, não dá para o cara viver com esse dinheiro, três meses, mas ajuda a gente, né? Para este outro pescador não resta alternativa. Cortar a nossa defesa, o que é que nós vamos continuar pescando. Não vai ter benefício, totalmente não vai respeitar o defesa, né? A gente tem que continuar porque isso aqui é nosso emprego. É nosso, nós recebemos daqui, é nosso salário. Somente nos rios do Amazonas, cerca de 4.500 embarcações mantêm suas atividades com o trabalho de pesca. O que é que eu vou dizer aos pais de família que trabalham conosco embarcados? Por que não ouvir os pescadores direto e dizer para eles se eles vão poder ficar sem receber essa complementação na época que os peixes se reproduzem? Na próxima semana, a Federação dos Pescadores do Estado do Amazonas deve se reunir juntamente com o governo federal para tentar revogar essa decisão. 200 meninos e meninas de um abrigo aqui da capital tiveram hoje o primeiro contato com o cinema. A ação foi em um shopping da Zona Norte de Manaus e faz parte da programação do Dia das Crianças. Reprigerante, pipoca, criançada reunida. Nada melhor do que comemorar o Dia das Crianças em grande estilo, nos cinemas. O Lucas já até sabia o nome do filme que ia assistir. Minions. Você gosta dos Minions? Sim. Aquelas crianças que precisam, assim, é muito legal. Minions! Atendimento VIP pela Trupe da Alegria, que ofereceu tudo de melhor para a garotada. Hoje nós estamos atendendo cerca de cinco abrigos em crianças que hoje vivem em situação de risco ou com alguma dificuldade relacionada à área financeira, não tiveram oportunidade de conhecer um cinema. Glesley é diretor de um grupo que cuida de jovens em situação de risco. Isso é muito importante para elas que tiveram muitos dos seus direitos violados, tiveram muitas das oportunidades que elas têm de estar em família. Infelizmente, pela situação atual dos pais ou de negligência e abandono, infelizmente elas foram privadas de conviver e de passear como qualquer outra criança. A ação é integrada em toda a rede no Brasil. Aqui em Manaus, o evento acontece pela primeira vez. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.